O melhor croquete do Porto Sim, a Minhotinha tinha uns bons croquetes, agora aquele já não é a Minhotinha que é ali na Foz Mais bons croquetes, estranhamente os croquetes das bombas de gasolina não são nada maus Não sei quem é que os faz, mas normalmente quando uma bomba de gasolina já sei o que é que é, é um café e um croquete E eles são bons, mas lá está, os croquetes não é aquela coisa de comeres um prato, uma refeição só croquetes Eu às vezes faço isso em casa, não é? Mas a maior parte deles, todos os cafés aqui, não tem bons croquetes Aí aos croquetes diziam-me sempre os croquetes do Gambrinos, tens que ir, tens que ir, então fui a Lisboa e realmente fui com uma amiga minha e pedimos só croquetes E eles, é impressionante porque os croquetes são ótimos e eles põem três molhos diferentes para molhar o croquete com o que eu tinha visto Mas realmente croquetes com mostarda é muito bom e ali nos Gambrinos são ótimos É uma tempura que é das coisas que eu mais gosto do japonês e é assim uma mistura toda colada de vegetais, é bom Eu acho que tem muito a ver com a recuperação da Baixa e de uma rua, que é a Lê Rua das Galerias de Paris e a Cândida dos Reis Que abriu ali dois sítios, as Galerias de Paris, o Restaurante e o Plano B Que as pessoas começaram a ir lá, as pessoas também podiam andar a pé e antes não se podia Eu acho que essa, ali acho que foi o centro desta recuperação A tabla de queijos e churros e presunto, um bom pãozinho, não é preciso de mais nada É ótimo A cena é nonsense e não sei o quê e há pessoas que não vão com essa história de música e eu percebo que há pessoas que... E eu não estou aqui para agradar ninguém, vai haver-se pessoas que não gostam da sua música E até a minha música, há certas pessoas que até testam, há aqueles haters, não é? Alguns comentários que, ah, é o que é o Marreiros, ou é o não sei o quê Ou isto não é nada, isto não é música, não é nada Mas até acho interessante isso, cria alguma polémica, cria alguma maneira de pensar diferente em relação à música Eu mesmo essas pessoas que estou a dizer mal hoje em dia, se calhar daqui a uns tempos já vão perceber melhor Mas pelo menos não é bife com batatas fritas, são croquetes Há umas absurdas que são fantásticas, tipo, tenho um comentário no YouTube, na parte dos comentários dos croquetes Uma pessoa que até gostava da música mas depois começou a ouvi-las e percebeu que eu era gay E eu muitas vezes até respondo, não posso ficar ofendido porque também fazendo a música que faço e sendo tão específica Como outras bandas que eu ouço e que adoro e sei que há pessoas que testam Mas isso é democracia musical, que é real e existe ByronCos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando acordar o seu menino